A busca pelo corpo perfeito ganha ainda mais adeptos quando o Júlio se aproxima, mas nem todo mundo deixa pra treinar em cima da hora. Vai chegando março, abril, maio, junho, então acelera, né? Pra poder chegar a Júlio do jeito que Júlio pede, né? Jade é daquelas que pergunta muito antes de fazer qualquer movimento na academia. Eu tenho muito cuidado pra não tá fazendo treino errado, entendeu? Eu senti um incômodo, eu já chamo o professor e pergunto pra saber se tá tudo direitinho mesmo. Laís queria além do veraneiro. O objetivo dela é manter o corpo em forma durante um ano todo. Mas a verdade é que nenhum frequentador de academia quer chegar com baixa estima no verão. É importante conciliar a alimentação com a hidratação junto com a atividade física, que é onde a gente consegue conciliar as coisinhas corretas e chegar no objetivo principal, que é estar bem nas férias de Júlio, no caso, no verão. Os profissionais de educação física recomendam o que a maioria já sabe. Júlio está batendo a porta, mas nada de pressa. O que eu indico é procurar um profissional capacitado, que dentro da sua alimentação ele vai planejar um treino pra você. Porém, se quer se preparar pras férias, procure a academia uns três meses antes, pelo menos. Em cima da hora não dá, não é assim que funciona. No final, é importante malhar sem sofrimento e pedalar como esta turma. Na aula de spinning, aparentemente ninguém sai do lugar, mas com foco, eles chegam longe em excelente forma. Legenda por Sônia Ruberti